Fala comigo, meus amigos, tranquilidade total, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Comando das Favelas na área, minha rapaziada E antes de começar o nosso vídeo aí, já pra fortalecer, galera, deixa aquele like aí, entendeu? Compartilha também em todos os grupos de WhatsApp e seja membro também do nosso canal Eu agradeço a você aí se você der uma força aí para ser membro do nosso canal Com a quantia simbólica aí, entendeu, galera? Todos os meses Ou seja, vamos para o conteúdo de hoje Então, galera, vamos trazer pra vocês aqui o conteúdo de hoje É que o traficante que tentaram resgatar no Fórum de Bangu É suspeito de comandar um bando com mais de 30 roupas na baixada, é, galera Em 2013, o traficante Vanderlan Ramos da Silva, mais conhecido como Chocolate Foi um dos alvos de uma tentativa de resgate de presos dentro do Fórum de Bangu na Zona Oeste do Rio Que resultou em um tiroteio e morte de um policial militar E um menino de 8 anos? Quase 7 anos depois, ele continua no comando do crime em Belforrocho, na Baixada Fluminense Aonde atua? Na sua comunidade da Guaxa, Santa Tereza, Gogó do Bom Pastor e Gogó da Ema Na época da tentativa do resgate, Chocolate era vinculado à facção Amigo dos Amigos, da sigla ADA Mas hoje está associado ao terceiro comando puro, TCP Estaria tocando terror nas regiões de determinados bairros ali da Baixada Fluminense Resumidamente aqui, galera também, mandando seus subordinados roubar cargas e outros tipos de roubos Seja ele carros e motos e entre outras coisas a mais Na qual ele foi denunciado pelo menos 35 vezes por esse delito E as informações obtidas demonstram que os roubos, quando não ocorrem na área das comunidades Acontecem em locais próximos com o objetivo de que o produto do crime seja levado para o interior da favela E abastecendo o comércio ilícito de drogas Vanderlan, assim chamado, o mais conhecido Chocolate da Guaxa Na condição de dono da Boca de Fumo, seria o mandante de dentro da cadeia Para os delitos que acontecem na região de Belforrocho E o seu subordinado, chamado Genaro, acata essa autorização do seu chefão Uma investigação revelada que os bandidos de Belforrocho Também participaram de uma tentativa de um sequestro no bairro de Bangu Mas não o tiveram êxito E aí galera, o que vocês acham disso daí? O chefão Chocolate da Guaxa Já é um traficante antigo E já caiu mais na conta dele, caiu mais um processo Ou seja, 35 processos já Nas costas dele E de dentro da cadeia, ele está mandando os seus subordinados roubar tudo em Belforrocho O que vocês têm a dizer disso aí? Deixa o like aí, abraixa aí, entendeu? Do nosso vídeo de hoje Compartilha Beleu galera? Eu até falei errado aí, desculpa a expressão É para você deixar o like aí no nosso vídeo Comentar abaixo da descrição desse vídeo Seja membro do nosso canal Comenta esse fato aí que ocorreu hoje aí Com esse tal aí Chocolate Que se encontra preso e está De dentro da cadeia Manuseando um bonde da Guaxa aqui fora E lembre-se galera Lembre-se sempre disso Vida do crime Não compensa Tchau 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 Obrigado.